É gravado por Henrique Fala galera, vamos fazer um slime hoje Mas eu tô animado, goste Se vocês gostaram, deixa o like, inscreva-se E pra você, inscreva-se no canal da Gabi Que vai chegar Gabi BK A Gabi BK Hoje vamos usar slime amarelo, limão base neon Água boricada E bicarbonato de sódio E uma cola A cola é no outro Agite antes de usar É um corante Tem que bater Espera aí, tá? Tá Não Agora a gente põe um pouquinho de água boricada 3% Pode mexer? Sim Vai mexendo devagar Que burra Mexe devagarzinho, Biel Mexe mais Que bacacinho Espera aí que eu tenho que abrir o pacote Vai mexendo Enquanto isso, fala aí como está seu caro Meu Deus Vamos testar Vou apagar todas as luzes Faltou uma Espera aí Vamos lá, pessoal 3, 2, 1 Pessoal Temos um problema técnico aqui, pessoal Acende a luz, Lavião A intenção foi boa, viu? A nossa intenção é... Vamos pedir desculpas a todos da TV Hit TV Hit, perdão Brilha lá no escuro Ela não brilhou no escuro É propaganda falsa É fake news Acende a luz, Biel Mas vamos comprar outra que brilha no escuro pro canal E pode ter certeza Que vai ter vídeo novo, sim, viu? Vai ter mais vídeos Vai ter vídeo novo Todos os dias As... Oi, Fala As... As... As meia-noite Então faz o canal Todos os dias À meia-noite Porque tem vídeo novo E é pra clicar na onde, Biel? Clica no gostei No gostei E faz o que mais? Escreve 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 Ativa o sininho Muito legal Muito legal E vamos fechar mais um vídeo por aqui Vamos fechar mais um vídeo por aqui Fechando mais esse vídeo agora Aê 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 Aê